Rapaziada, eu tava revendo o jogo contra o Cuiabá pra produzir conteúdo, enfim, estudar de maneira geral. Vocês acham que a gente não estuda, mas a gente estuda bastante. Eu tava percebendo ali o funcionamento do nosso meio campo, né? Foi um meio campo bem aquém do que a gente tava vendo nas últimas rodadas, nos últimos jogos. Isso me marcou bastante. Acho que foi o fator que separou, assim, as boas atuações do Atlético em casa com a atuação abaixo. Ainda bem que foi uma vitória contra o Cuiabá, mas não deixei de ser uma atuação abaixo. Eu senti falta do Gumoura, mas eu acho que principalmente a partir do momento que o Cittadini entra, o Eric, ele melhora. E eu fiquei assim, pô, beleza, o Gumoura tem um substituto à altura ali, o próprio Matheus pode ser esse primeiro volante, já desempenhou bem esse papel de primeiro volante em outros momentos, mas o Christian, que é outro jogador que acabou não atuando, acabou poupado, eu olho pro elenco do Atlético como um todo e eu não vejo o substituto pro Christian. Eu posso estar sendo precipitado, posso estar sendo empolgado pelas atuações recentes do Christian, mas eu não vejo o substituto recente. Acho que é um jogador muito único por ser dinâmico, enfim, por ter características muito específicas, assim, dentro desse elenco. Alguns jogadores até se parecem, acho que o Cittadini tem característica parecida, acho que o Brian tem alguma característica parecida, mas de maneira geral, o que o Christian entrega hoje pro elenco, principalmente naquele lado esquerdo ali que funciona muito bem, acho que ninguém pode entregar. E eu pensei o seguinte, pô, por que não fazer um top 5 de jogadores insubstituíveis? Não são jogadores que são insubstituíveis, assim, óbvio que você tem uma peça ou outra no elenco ali que pode entrar no lugar dele, mas tanto por questões táticas quanto por questões técnicas, em alguns jogadores eles são muito únicos dentro do elenco do Atlético, sabe? E as concorrências, elas não são no mesmo nível, são concorrências que são injustas, podemos dizer assim, ou desequilibradas, um jogador, o titular, e ele tá muito na frente do reserva. Então bora pra esse top 5? Comenta aqui, seu top 5, os jogadores que vocês não imaginam que o banco de reservas pode suprir a falta, pelo menos as características ali, elas são insubstituíveis. Deixa like, se inscreve no canal, abraço pra KTO, pra Evolução Pisos, pra United Gym, e vambora, porque a gente vai falar de um grupo pesado dentro do elenco do Atlético, não é qualquer, não são qualquer 5 jogadores, é uma galera assim, de um nível bem alto, e vamos começar com o Canóbio, né cara? O Canóbio, ele mesmo, ele deixa claro que ele é mais um meio campista, ele usou até o termo volante ali, porque muita gente tem na expectativa, não sei se pelo número da camisa, não sei, pela pura expectativa mesmo, que o Canóbio ele seja um cara mais ofensivo, um cara que esteja mais presente na última fase do jogo, né? Dando assistências, fazendo gols, óbvio, eu acho que vai fazer parte da melhora e da evolução do Canóbio esse processo de cada vez mais influente no ataque do Atlético. Eu acho que o Canóbio ele ainda pode crescer nesse quesito, sabe? Inclusive eu não tenho dúvida que ele vai crescer, é um garoto jovem ainda, que vai melhorar o seu jogo como um todo. Mas as características atuais do Canóbio, atuando pelos lados, que esse cara, porra, dedicado, que pressiona, que recompõe, que transiciona bem, é... Eu não vejo ninguém, nem Pedro Rocha, nem Vitor Roque, nem Coelho, nem Vitinho, eles têm essa característica do Canóbio, sabe? O Canóbio é extremamente competente, extremamente competitivo, e eu acho que uma coisa tá alinhada à outra, porque o Canóbio ele entende que ele não vai te entregar 10 assistências por jogo ou 5 gols a cada duas partidas, mas ele é um cara que ele recompensa muito no volume. O lado que o Canóbio tá jogando, principalmente sem a bola, ele é muito preenchido pela capacidade física dele, né? Parece que o Canóbio ele tem ali 3 pulmões. Como eu falei, precisa melhorar ofensivamente, arriscar mais, ousar mais, mas de qualquer maneira é um jogador que vem entregando num nível bem legal, assim, vai fazer falta quando estiver na seleção uruguaia, o próprio Kelvin vai sentir falta do Canóbio, né? Que é um cara que protege muito ele ali. O Hugo Moura também que atua ali pelaquele lado, ele vai precisar se desdobrar por causa do fato do Pedro Rocha não ser o Canóbio, né? O Pedro Rocha é o Canóbio, e em questão de, porra, dedicação ao jogo, comprometimento tático, é completamente diferente. A maneira que o Canóbio compõe aquela linha de 4, pressiona, incomoda ali a saída de bola adversário, é muito único, assim. E eu não vou falar que é muito único no Atlético, não, tá? É muito único no futebol brasileiro como um todo ter um ponta com a característica do Canóbio, que em algum momento pode fazer falta um pouquinho mais cacoite ofensivo, mas pra competitividade que o Campeonato Brasileiro pede é muito necessário. Número 4, eu vou botar o Bento, sabe? O Bento é um goleiro que, hoje eu acho que ele é muito absoluto, assim, no Atlético. Vejo o Bento muito titular em relação ao Anderson. Sei que muita gente tem até uma ânsia de trazer um outro goleiro por não confiar tanto no Anderson. Acabou de surgir essa especulação aí do Lucas Perri, mas eu acho que, pô, se não for por uma questão de lesão, convocação ou suspensão, bem improvável o Anderson ter chance, sabe? O Bento, ele foi conquistando essa possibilidade de substituir o Santos ao longo do tempo. Acho que desde 2020 o Bento tá nessa, né? De construir sua imagem no Atlético, construir a imagem de um goleiro seguro, um goleiro maduro. O Bento, ele foi amadurecendo ao longo do tempo e, debaixo das traves, ele foi melhorando. Era um Bento que tinha mais defeitos do que tem hoje. Obviamente, o Bento não é um goleiro perfeito, mas o Bento é um goleiro que pode agregar muito, assim, numa temporada do Atlético. Eu até trouxe alguns números mostrando que o Bento e o Santos, eles estão ali num nível muito parecido, sabe? Hoje, acho que eu posso até afirmar que eu tô mais satisfeito com o Bento do que eu tava com o Santos. Então, um goleiro alto, um goleiro fisicamente de uma explosão muito boa. Eu acho que o degrau pros reservas, ele é realmente bem considerável, assim, cara. Bem considerável mesmo. Até pensando no Léo Link, no Gabriel Pereira, que são os goleiros que estão atrás do Anderson. Acho que ninguém chega perto do Bento, não. Número 3. O cara que eu acho que tem, talvez, o maior senso de protagonismo do Atlético, sabe? O Terence, ele é um cara que decide o jogo. O Terence é um dos artilheiros do time na temporada. O Terence, ele vem se tornando cada vez mais um meio atacante ao invés de um segundo atacante. Eu acho que esse é o grande desafio do Terence, sabe? Ser influente na construção e na chegada pra finalização ao invés de só na chegada pra finalização, sabe? O Terence, os concorrentes dele, eu também acho que ficaram muito pra trás. O Marlos não consegue ser estável fisicamente, enquanto o Vitor Bueno ganhou uma antipatia da torcida. E a gente sabe que isso faz a diferença. O Terence faz gol, o Terence cria, o Terence ajuda esse lado esquerdo, que é, com certeza, o lado mais forte do Atlético. Sabe explorar bem os espaços, chega pra finalizar, sabe? Aparece em jogo grande, o Terence, ele tem esse crescimento considerável nos jogos mais importantes do Atlético na temporada. Fez gol em Atlético, fez gol contra o Palmeiras, fez gol contra o Flamengo. Porra, na Libertadores garantiu alguns jogos ali na assistência contra o Libertar, no gol contra o Destrongas. Então, muitos queriam ver o Marlos de titular, mas o Terence não vem dando essa brecha nem um pouquinho. Agora a gente vai pro número 2, que foi o cara que originou esse vídeo. Obviamente, o Christian, como eu falei, os volantes têm até alguma característica ou outra parecida. Por exemplo, o Matheus é um cara mais dinâmico com a bola no pé, sabe? Tirar a bola da pressão, inverter um jogo, ter um jogo mais curto. O Cittadini é o cara da transição. O Brian é um cara mais dinâmico de passar, pegar, tocar, sabe? E eu acho que o Christian, ele consegue juntar o futebol desses três e tá melhorando defensivamente, assim como o Eric e o Hugo Moura, sabe? Então, até pensando nessa conexão no lado esquerdo, que é muito forte no time do Atlético. O Atlético sentiu muita falta contra o Cuiabá, alguém que pudesse oferecer isso. O Christian, além disso, tem filtração, tem boa chegada na área, como o Cittadini. O Christian é quase a junção dos nossos volantes, assim, cara. É um jogador muito técnico, é um jogador que eu acho que o amadurecimento dele vai transformar ele num jogador ainda mais completo, ainda com mais capacidade de preencher o meio campo, de ser dono do meio campo. Então, o Atlético, ele tem um bom número de volantes. Mas foi o que eu falei. Não é só substituir, é substituir e representar ali na qualidade, nas características. Eu acho que igual o Christian não tem. E pra terminar, Abner Vinícius, né, cara? Abner Vinícius. É difícil você achar um lateral com as características do Abner no futebol brasileiro. Bem difícil. Lateral com o estruturo, lateral inteligente. Esse camisa 10 pelo lado do campo, né? O Abner é um meia que não joga na meia. Então, sempre buscando muitas soluções, uma visão periférica muito clara. O Pedrinho é agudo, né? O Pedrinho lembra muito Kelvin. São dois laterais de muita chegada. Mas dão pouca fluidez, têm menos capacidade de diálogo. O Abner, pô, no setor que ele tá, o jogo acontece, sabe? Gera muito jogo, pô, cruzamento. Vai bem nesse processo de construção ali nessa segunda fase. O Abner faz as coisas acontecerem quando o Terence encosta. Vem jogando muito bem ao lado do Christian. Então, assim, hoje pra mim também é substituível. Acho que essa é uma boa base do time do Atlético. Bento, Canobio, Terence, Christian e Abner. A gente pode botar um zagueiro ou outro ali, talvez um Pedro Henrique. Mas acho que essa é uma boa estrutura. O goleiro, o lateral esquerdo, um ponta, um volante e o meia, que é o grande cara desse time. Então, a gente foi falando que o Atlético vem ganhando uma cara. E tenho certeza que a cara desse novo Atlético tem um pouquinho de cada um desses jogadores, né? Porque não é só ganhar uma cara, mas é ganhar uma identidade. E é uma identidade de um time que valoriza mais a posse de bola, um time que luta, que compete. E eu acho que tem um pouquinho de cada um nesse cenário como um todo. O Canobio, ele não só compete. Ele também sabe valorizar a posse de bola. Assim como o Terence, ele também não sabe só valorizar a posse de bola. Ele também compete. Sabe pressionar na hora que precisa pressionar. O Abner, muita gente fala que ele é preguiçoso, mas também sabe lutar na hora que tem que lutar. Cada um tem sua contribuição aí pra esse Atlético cada vez mais forte que começa a sonhar na temporada de 2022.